O Flamengo perdeu para o São Paulo e deu adeus à Copa do Brasil. Vamos conferir os lances. Para o Flamengo, só a vitória interessava. Em campo, o rubro-negro teve muita posse de bola, mas assustou pouco. Em vantagem, por ter vencido o primeiro jogo, o São Paulo marcou bem. Pouco se expôs e ficou esperando contra-ataques que não aconteceram. Na volta do intervalo, o Flamengo tentou melhorar a criação com Everton Ribeiro. Mas essa criatividade ficou com o time paulista. Logo no primeiro minuto, o Luciano abriu o placar. Dez minutos depois, após cruzamento perfeito de Reinaldo, o camisa 11 marcou de novo e ampliou. No desespero, o Mengão ainda teve um pênalti. Vitinho foi para a cobrança e mandou longe. Muito longe. No fim, Pabllo aproveitou uma falha de William Arão e fechou a contagem. Final, São Paulo, classificado 3, Flamengo 0. Essa eliminação sacramenta a má fase do rubro-negro. Nada vem dando certo. E esse é o terceiro jogo de Rogério Senna no comando da equipe, ainda sem vitórias. No sábado, o time encara o Curitiba no Maracanã. Logo depois, viaja para Buenos Aires para, na terça-feira, pegar o Racing na abertura das oitavas de final da Libertadores. O troço está esquisito, meninos. Boa tarde. Ô, Pedro Certezas, eu não pensei que ia ser um ano tão estranho quando eu gritei Feliz 2020. Eu não ia imaginar que a gente ia começar o ano tomando água com cocô, usar máscara, né? E ver o Flamengo desse jeito. O Flamengo que era imbatível. E a sensação que a gente tem é que qualquer deslize na partida que acontece, o Flamengo não consegue se reestruturar psicologicamente. E aí ele fica totalmente avulso, Pedro Certezas. Eu também. É um ano muito doido, né, Fernanda? Eu não esperava uma coisa como o Botafogo mal. Eu não esperava. Confesso que não é uma coisa normal que eu estou acostumando. Olha a carinha dele, cara. Não é uma coisa normal. Mas, cara, é bizarro. O Flamengo, eu acho que o problema do Flamengo é mais psicológico do que de fato no campo. Beleza, tem uma zaga que... Eu não quero falar a palavra peneira. Mas, de fato, é um pouco defasada. O Léo Peneira é um deles. Não, não, não. Não, o Léo Peneira e tem o... Não, não. São os dois. Para com isso, Casimiro. Para. O que eu estou falando? O que você falou? Repete. O torcedor fala. Não, ele falou que não quer usar a palavra peneira. Aí eu estou falando que é um, dois zagueiros só. Olha, é o Peneira e tem o Gustavo Henrique. É um, dois. É o apelido dele. Mas, cara, quando ele toma um gol, ele não consegue reagir mais, cara. Quando tomou o gol ontem, não era que nem... Eu lembrei do River. Eu falei, cara, não vou zoar. Porque os caras venderam dois no River ano passado, nos últimos segundos. Mas aí parece que é outra coisa, sabe? Não, e no final saem os principais elementos. Mesmo que não jogando bem, mesmo que cansado, né, Casimiro? Sai Bruno Henrique, sai Rascaeta. E aí, aquele fio de esperança no respiro, o Rubro Negro vai-se embora junto com eles para o banco de reservas, né? Eu falei ontem, é muito difícil, né, Fernandinha? Boa tarde, pessoal de casa, primeiramente, né? Que a gente... Hoje eu estou feliz, Fernandinha. Hoje eu estou dando boa tarde. Você está feliz? O que aconteceu? Ah, porque vimos grandes jogos ontem, né, Fernandinha? Para de vocês dois... Danados. Vamos falar a verdade? Vamos. Eu falei ontem aqui. O Flamengo ontem estava esfacelado. O Flamengo ontem estava sem nove jogadores. É verdade, é verdade, é verdade. Que podiam jogar, e o São Paulo estava completo. A torcida do Flamengo vai entender isso? Não vai entender. A torcida do Flamengo foi protestar? Foi protestar. É justo? É justo. O Flamengo se colocou num patamar, numa prateleira do futebol hoje brasileiro, que, mesmo perdendo oito titulares, tem a obrigação de passar de qualquer time. Isso é fato. Isso é fato. O torcedor podia pesar um pouco na balança. Pô, o Rogério Senna chegou agora. Pô, a gente está sem jogador X, Y, Z. Poderia. Mas o Flamengo tem um elenco muito bom, cara. Tem que jogar melhor do que jogou. A realidade é essa. O que mais me impressiona nessa tela não é o Flamengo tomar três gols. É esse sorrisinho no canto da boca do Pedro Certezas. Cadê? Cadê o Pedro Certezas? Fernanda, é porque quinta-feira é um dia que eu gosto muito, entendeu? Ele é um acordo feliz. É um dia que eu acordo tranquilo. Ah, é TBT. Ah. É dia de TBT. Aí você relembra o 2019, que é esse ano. Eu não vou ser hipócrita aqui, não. Eu não vou ser hipócrita aqui, não, Fernanda Maia. O meu time está horroroso. O Botafogo está caindo aos pedaços. Eu sei. Entendeu? Eu sei. Eu quero um pouco de felicidade. E eu não vou mentir, porque por trás do profissional Pedro Certezas, tem o torcedor idiota Pedro Certezas. Eu não estou idiota. Fica feliz quando os rivais perdem. E quando o Flamengo me traz felicidade sim. Eu não vou mentir aqui, não. É isso. Aqui é a realidade, aqui é o autor de peito aberto, que o meu âmago é aberto, que todo mundo vê. É isso, né? E a verdade é que eu gosto quando os meus rivais perdem. Ele está se tomando com eles, né? Como é que aconteceu? Gosto do futebol, carrega forte. Mas se perder, eu não vou ficar falando palavrão, não, Fernanda. Entendi, Casimiro. Vamos fazer uma coisa? Eu não sou o único aqui, não, Fernanda. Eu não sou o único aqui, não. Na verdade. O que faz, eu sei que não, eu sei que não, o que faz, só o Casimiro que não é, o que que faz um Flamengo, quando a gente fala Flamengo, a gestão, diretoria e tudo mais, para resolver essa situação? Porque, na verdade, tem um elenco bom, os problemas que acontecem são problemas externos, né? É uma lesão, é um ano estranho, uma pandemia, aí tem surto de Covid e etc, troca treinador. Inducação. São coisas assim que os dirigentes, por exemplo, não controlam. O que que faz, então, nesse momento, por exemplo, um dirigente do Flamengo, para tentar mostrar para o torcedor, peraí, o que que a gente vai fazer aqui para resolver? Ah, Fernandinho, eu acho que hoje, agora, não tem muito o que fazer, né? O que está feito, está feito. O Flamengo está com o elenco fechado, não tem mais o que contratar. Não sei, alguma atitude que possa ser feita. Por exemplo, um ponto que o torcedor do Flamengo cobra, e que tem até razão, em certo ponto, são os jogadores que estão lesionados. O Rodrigo Caio vai fazer dois meses parado, em breve. O que que o Rodrigo Caio teve? Qual que é o motivo do Rodrigo Caio estar afastado há tanto tempo? Por que que o Rodrigo Caio, que é peça fundamental para o time do Flamengo, está afastado há tanto tempo? Por que, por exemplo, que o Vitinho tira a bola da mão do Everton Ribeiro, que é o 10 da seleção brasileira, para bater um pênalti? Por que que quando o Willian Arão sofre a falta no terceiro gol do Flamengo, ninguém vai reclamar com a arbitragem? O Flamengo toma o terceiro gol, o jogador de São Paulo vai comemorar, o Flamengo pega a bola, bota no meio campo, ninguém reclama da falta do Dani Ops, que foi clara. Teve falta no lance, ninguém reclamou. Por que que esse time do Flamengo, que é tão estrelado, que... Que recebe em dia? Isso no Flamengo nem é mérito mais, né? No Vasco, no Botafogo, a gente fala, o salário está em dia, pô. Bate no peito, isso aqui é salário em dia. Exato. O Flamengo hoje em dia nem se bangloria, porque é obrigação de qualquer clube. Mas o Flamengo tem o salário em dia, o salário dos caras é altíssimo. Não dá pra apresentar um futebol que foi apresentado ontem. Ô, Casimiro, essa pergunta que eu fiz pra você, na verdade, ela vale um dinheiro. Porque nos bastidores do Flamengo, o que a gente sabe, o tchá-tchá-tchá que a gente tem, é que pediu certezas lá, nem eles sabem o que fazer, como resolver essa situação. A gente já falou da parte clínica, né? Foi até, agora entrou o Márcio que veio aqui, ele era fisioterapeuta do Vasco, um beijo pra ele. E ele assumiu agora, tá lá no Flamengo. Então, assim, tem peças sendo trocadas. Mas o que a gente entende é que não é um problema de material humano. Ah, os jogadores são ruins, o médico é ruim, o filho... Não, 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 não. A questão clínica é um problema que é Brasil-mundo, né? O que, quanto tá essa temporada esmagada, perfeito de certezas, o número de jogos, o volume, a pressão e até uma questão psicológica também, o emocional usa muito do atleta, porque é um ano estranho pra todo mundo, né? Mas agora, na questão do material humano jogador, não tem o que reclamar, perfeito de certezas. Cara, é porque a gente lembra que se não fosse a Covid já seria difícil, o calendário brasileiro já é conhecido por ser muito apertado. Esse ano, então, esquece, não tem como. E, cara, sabe qual é a parada? É porque, eu vou confessar aqui, se o Flamengo fosse eliminado por São Paulo, um jogo duro, por diferença de 1x0 ali, tá um gol, uns pênaltis, eu entendo se o Flamengo fica revoltado, entendo, mas, pô, não é um absurdo perder pro São Paulo, cara. O São Paulo é um time muito bom também, tem o Diniz, o Daniel Alves, com uma vontade de vencer inacreditável também, o time é bom, o Brennan jogando pra caramba, mas, de fato, 5x1 no agregado, não é essa a diferença. A diferença não é essa de Flamengo e São Paulo. Não, e 9x2 nos jogos, né? Exatamente. Só vai somando. A diferença de São Paulo e Flamengo não é de 5x1, não é de 9x2, não é, não é. E tem que, o Flamengo tem que ficar revoltado mesmo, porque a gente não sabe o que aconteceu. Mas, de fato, cara, o time tá todo desmantelado, tá todo... O Vitinho pegar a bola ontem na mão do Everton Ribeiro é inacreditável, tanto pro time do Flamengo... É inacreditável. E por que o Vitinho foi se meter ali, gente? Muitos torcedores do Flamengo pediram pra tirar a faixa do Everton Ribeiro, cara, que, como capitão, não poderia ter dado a bola pro Vitinho. Mas vou te falar, Fernandinho, cara, o cara chegou de viagem na seleção, pô, se apresentou pra jogar, pô, já tem dois filhos, ele vai ser a responsável pra ter o Vitinho? Três filhos. O cara vira pra ele e fala assim, ô, Everton, eu tô... Eu tô confiante, cara. Deixa eu bater ele e falar, pô, irmão, não tem como, tu é o Vitinho, não vai falar isso pro cara. Quem tem filhote grande é elefante, né? Mas sabe pra parada, cara, por que o Vitinho foi se meter ali, gente? Eu também acho. O cara é o 10 da seleção, tem prestígio. Se o Everton Ribeiro perde aquela bola, ninguém fica... Ninguém pedia a cabeça do Everton Ribeiro, sabe? Era um gol que poderia fazer e tal, tava 2 a 0 já. Por que o Vitinho vai falar assim, eu vou... Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender um monte de coisa, de alguns elementos desse time do Flamengo. E eu acho que, eu comentei aqui sobre o desgaste que o Lincoln já tá no Flamengo, e que até pra proteger o material, que ele é um produto pro Flamengo, né, gente? Ele vale dinheiro, ele é um ativo. É um ativo. Até pra proteger o produto Lincoln, ele tinha que ser emprestado, vendido, tá na hora dele circular. O torcedor já perdeu a paciência e isso só é pior para o Lincoln, para o atleta, para o garoto, pra tudo. E aí, assim, atitudes como a festa, que a gente comentou ontem aqui de Lincoln e Neneca. O Vitinho, que já é um jogador que divide opiniões na torcida. Me pega a bola da mão do Everton Ribeiro, que na minha opinião, hoje no Brasil, é o melhor jogador de futebol e exercício. Mas o Everton também tem que falar, pô, eu que bato, irmão. Não, não pode deixar, eu que bato. Eu entendo o que acontece com o Honda no Botafogo, a gente fica bravo por ele ser educado, né? Quem quer fazer amigo, vai pro Facebook, pô. O cara tem que pegar a bola e falar, pô, eu que bato, pô. A educação do ser humano tá estragando. Porque, assim, não é possível. No dia anterior, ele é o 10 da seleção brasileira. A maior seleção do mundo do futebol. No dia seguinte, ele tem medo de morar com o Vitinho pra bater um pênalti. Não, não pode. Tá errado. Sabe qual é a parada, cara? É porque eu, de fato, eu tenho dois lados, né? Tem um lado que ele não pode ser o pai do Vitinho, se o Vitinho quer bater, beleza. E tem um lado que falta liderança, liderança. Eu acho que o papel do capitão, porque é porque ele é capitão. Se ele não tivesse aquela faixa no braço, eu entenderia o Vitinho pegar ali, beleza. Mas o cara é o capitão. Eu acho, na minha, se fosse na minha visão, cara, não dá pro Everton Ribeiro deixar o Vitinho mais daquele pé. Eu também acho que não, mas olha a circunstância, vamos olhar a circunstância do Everton Ribeiro como um líder, tá? A gente tá numa situação de jogo onde um gol muda todo o cenário. Da esperança e tudo mais, que foi o que aconteceu. Me parece um pênalti. Eu sou a capitã aqui do nosso time e eu peguei a bola e eu vou bater, porque eu sou eu. E aí o Pedro não tá num momento legal, mas ele quer dar volta por cima. Ele é meu parceiro, eu conheço o cara, ele tá treinando bem, ele pega pra mim e fala, Fernanda, eu vou bater. Sabe o que eu vou falar? Vai, Pedro, bate. Eu não vou falar, eu que vou bater. Porque assim, agora a gente tá analisando o feito que já aconteceu. Ele perdeu o pênalti. Mas se ele acerta, ninguém ia comentar que o Everton, não sei o quê. O Everton como um líder, deixou o seu colega crescer. Só que o errado é o Vitinho, de pegou a bola do Everton Ribeiro pra bater num momento desse, o cara tem que ter peito pra acertar. Não pode errar esse pênalti. Eu acho que ele tinha que falar, pô, irmão, se preserva, meu camarada. É porque, beleza, a gente fala porque perdeu o pênalti de fato. Isso é... Eu não sei se o Flamengo tivesse virado o jogo. Eu não sei se a gente estaria falando isso. Pois é. Pelo contrário, o Vitinho é seu herói. É, é verdade. É o futebol, futebol é isso. É de fundar, cara. Cara, e lembrando que o Flamengo bateu três pênalti quando o São Paulo perdeu os três, né? É. Não, porque... Cara, o Everton Ribeiro, ele não é só o capitão, cara. Ele é o craque do time. É. Ah, porque o capitão do Vasco é o Castan. O Castan vai dar a bola pro Ribamar bater. São coisas diferentes, cara. O cara é um zagueiro, tá dando a bola pro atacante. O Everton Ribeiro é o craque. Ele tem que ter uma responsabilidade como líder de fato, como capitão, mas como líder técnico. E, assim, infelizmente, o Flamengo, hoje, é isso que a gente está... É esse retrato aqui, porque o Flamengo foi eliminado por São Paulo, 5x1 no agregado. Tá cheio de problema. É. E o menor dos problemas, sabe quem é, Fernanda Maia? O Everton Ribeiro. É verdade. Claro que é. A gente está discutindo o Everton Ribeiro aqui, porque os outros pontos... Não tem o que fazer. Não tem, não. Quer dizer, tem médio, né? Personagens como o Lincoln. Vamos lá, gente. Vamos falar sério aqui. Mas o Lincoln estava no banco. Vamos trazer... O Lincoln entrou no segundo tempo. Não, beleza. Mas, olha... Eu acho que o maior problema... Ô, Casimiro, você acha que reverberou normal, dentro do grupo em São Paulo, vazar foto deles na festa? Não, pega mal, pô. Pega mal. Pega mal pra caramba. Aí o Flamengo teve que se posicionar. E vocês... Isso internamente não é... Ah, não, nem viram. Não, eles estão vendo tudo. Assim, tudo é um desgaste pra um time que está frágil. O Flamengo está frágil. Fê, agora a gente pensa que a gente viu os memes. O jogador também vê. Claro que vê. O jogador fala que é blindado, mas, pô, você vê quando o Flamengo foi campeão carioca, o Rafinha fez aquele meme lá da garrafa, que estava todo mundo falando, ele viu, com certeza. E aí a pergunta que eu faço é, tem uma dupla que está super desgastada, né? Que é o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Vocês, como gestores do Flamengo, qual era a condução que vocês fariam nesse momento? Porque quando o treinador vai lá e coloca os dois, ou um dos dois, ah, o cara é teimoso, botou o cara de novo. O que vocês fariam? Pedro, certezas? Cara, eu acho que tem que oxigenar e botar a garotada pra jogar, cara. Eu não consigo ver. Porque, beleza, se os caras forem muito bem, o que é difícil, assim, deitaram, pô, tiraram tudo que o Flamengo passou. A torcida ainda assim vai ficar um pouco desconfiada, porque, pô, se jogou mal, 200 jogos, jogou bem ou um, não sei se tá resolvido, não sei, vamos ver. Mas se tem uma falhazinha, é mais ainda, sabe? É no jogo decisivo. Então, eu acho que, cara, tem que botar a garotada pra jogar. E a garotada, que eu falo, que é o Nathan e tal, não vai ficar pressionada pra caramba. A garotada já sabe lidar com até um pouco mínimo de bagagem ali, desse ano, de agora, sabe? Então, eu acho que tem que oxigenar, cara. Porque, além de ser, de fato, uma defesa frágil, a cabeça dos caras já, sabe? O cara já entra pressionado, já fica pisando em ovos. Eu acho difícil você montar isso aí. Até pro próprio atleta. E a gente pensar que o próximo confronto, assim, de mata-mata é o Racing, né? Com a nossa Libertadores aqui do SBT. Na terça-feira que vem, jogaço, jogo lá. Ô, Casimiro, já é um jogo sem Rodrigo Caio. E aí, a gente começa a olhar o Flamengo de 2019. E eu falo pra você, torcedor, você já sabe disso. Não espera que vai ser igual, porque não vai. Não é porque é o Flamengo, não. É porque é o ano, gente. Esse ano tá esquisito. Tá lecreque esse ano. Pra todo mundo. Vê o Atlético Mineiro, tomou-lhe uma bordoada ontem. O negócio tá estranho. Ninguém vai ser regular até o final. Ninguém está sendo regular. E vai ser essa entrega de bastão o tempo inteiro de... Agora vai ser esse vencedor. Agora vai ser esse que vai botar a mão na taça. Até o final. E eu tô falando isso aqui desde o início da pandemia. Porque é um ano que mexeu com todo mundo. Até emocionamento. Como diria a música, né, Fernanda? Mal acostumado. Você me deixou mal acostumado. É. É isso. Então não dá pra comparar com o ano passado, né? Mas a gente olhar os elementos importantes. E aí o Jesus é o Jesus, né? Como o da Bíblia. Da Bíblia, no caso, ali pro Flamengo. A gente tem uns personagens importantíssimos. Como o Rafinha. Como o Felipe Luiz. A gente percebeu nos últimos jogos como os laterais fazem a diferença. A gente percebe que uma dupla de zaga bem encaixada, como o Mari e o Rodrigo Caio, também fazem toda a diferença. Então não é só os desfalques que vão acontecer pela temporada. São as pessoas que não estão mais ali também, como o Rafinha e o Mari. E o Jesus, né? Olha só, a gente tem Vasco, Casimiro. É verdade. Vasco e Fortaleza. E falou cheio de personalidade. Ele tá confiante, né? Partida adiada do Campeonato Brasileiro. Se eu fosse Fortaleza, eu ia falar, pô, que isso, moleque? Tô confiante, confiante. Tá certo, eu também tô. Vamos conferir agora as novidades do Vasco. Hoje tem Vasco em campo, em jogo adiado pela 16ª rodada do Brasileirão. O time da Colina vem de uma vitória contra o Sport fora de casa. O jogo marcou a quebra de jejum de gols de Germancano. O argentino não marcava nove jogos. O Fortaleza não vive um bom momento no Brasileirão. O tricolor não vence na competição há um mês, quando bateu o Palmeiras em casa. Sem baixas entre jogadores, Ricardo Sapinto não deve fazer grandes mudanças. A principal dúvida é sobre começar com o Jadson, zagueiro indicado por ele, ou não. Vasco e Fortaleza jogam logo mais às 7 horas da noite, em São Januário. Então você tá confiante, Casimiro? Gostei de ver. Eu tô. Eu gosto assim, eu gosto assim. Você tá achando que vem como esse Vasco, defensivamente. Muitas baixas por Covid, né? De novo. O Vasco, ele não teve um surto ainda, né? É, não teve um surto. O Vasco teve, teve. Mas não como o do Fluminense e Flamengo, com 20, 19 casos, né? De uma vez só, não. O Vasco não. O Vasco teve casos de pipocados. Quatro casos, cinco casos. O Vasco não teve um surto. Não, então, é isso que eu tô falando. O Vasco não teve um surto. Mas ele já, se você olhar o elenco todo, pingadinho, muitos jogadores já foram contaminados, né, Casimiro? Mas uma, eu tava vendo aqui agora, uma lista aqui do meu lado, uma lista dos jogadores que teve Covid. É brincadeira, pô. É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, dezenove, vinte, 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 vinte... Assim, mais de 35 jogadores, pô. Que isso, cara? É, é porque o Vasco... Jordi, Natan, Raul, que já saiu do Vasco, Cláudio Vick, Bruno César, Gustavo Torres, Catatau, André e Breno, Ricardo Graça, Wellen, Riquelme, Castan, Caio Lopes, o Cano, Thales Magno... O Cano já teve? Em que momento o Cano teve que a gente não falou? Durante a pandemia. Durante o início da pandemia. Ah, tem nomes aí que quando se representaram já tinham pego a doença. Thales Magno, é porque a gente pensa, a gente pensa que quando tem um surto é o pior dos casos, de fato, pô. Mas quando vai de cinco em cinco, é sempre um time desfalcado jogando, né? É, é. Eu falei muito jogador aqui, eu poderia falar quem não pegou. Fernando Miguel, Léo Matos, Henrique, Neto Borges, Jadson, Léo Gil e Benítez. Só. Só, Daniel. E provavelmente esses caras são os que eles... Provavelmente não. Não, tem chance que esses caras são aqueles que não pegam. É igual o nosso câmera aqui, Ulisses. É. Ele também não pega. É, tem uns caras, mas são raríssimos, né? Olha assim, Fernandinho, eu vou ser honesto, eu tô confiante pro jogo, cara. Que bom, Cassino. Assim que o juiz apitar e o Fortaleza der o primeiro ataque, eu já vou falar assim, pô, irmão, vamos perder isso aqui hoje. Mas tudo bem, mas agora, eu tô confiante, cara, porque o Pinto teve tempo pra trabalhar, tá tendo mais um tempinho de novo e, cara, é um jogo pro Vasco pontuar. Esses dois jogos, o Sport e fora, que é um jogo difícil, apesar do Botafogo ter ganho lá e o Vasco ter ganho também, e eu certeza a gente brinca, pô, o Sport primeiro pro Vasco precisa aproveitar as chances que vai ter, o Gê Mancano aproveitar o momento que tá jogando, que fez dois gols, voltou a reencontrar os gols, fez o L, né, pro filho dele, a última vez que ele fez o gol, ele não fez o L pro filho. E aí os caras tão falando que foi por isso que ele parou de fazer gol. Aí agora ele voltou a fazer o L, então vai fazer gol de novo. Ah, meu Deus do céu. Eu confesso que eu tô me apegando em qualquer coisa. A rodada pro Vasco, pro Botafogo, não foi boa, né? É, o Botafogo, Fernanda, mas, mesmo se ganhar na rodada que vem, não sai da zona, isso dá desespero. É, mas de fato, se o Vasco vencer agora, é pra dar um salto legal, né? O Vasco vai pra... Vai pra décimo? Vai pra décimo, décimo, segundo lugar, eu acho. Tá ótimo, eu ia tá feliz da vida, vamos fazer o seguinte? E é um jogo atrasado, né? Então, perfeitamente, não tem ninguém pra passar o Vasco. É a estrelinha que você pega no Mario, não tem mais Mario, né? Mas quando eu jogava o videogame... Tem, pô! Como é que não tem? Ah, tem o Mario? Nesses videogames do 5, 6, lê e play aí? Claro! Gente, tem estrelinha ainda? Tem, pô! É o Vasco hoje. Ó, agora é a hora do Se Liga Na Gente, uma parceria do SBT com o Sesc RJ e o Senac RJ. Com as mudanças deste ano, quem ocupa um cargo de liderança vai precisar de algumas habilidades para gerir equipes e projetos. Vamos descobrir quais são elas com a Elisandra Mata, especialista de produtos educacionais do Senac RJ. Oi, Elisandra, tudo bem? Tudo bem, Isabela. Elisandra, conta então quais são essas aptidões que os líderes têm que ter. Bom, nesse tempo de desafio, né? É muito importante algumas habilidades serem ressaltadas dentro dos líderes. Principalmente quando nós falamos de sócio emocional. Esse líder, ele precisa realmente entender que essa habilidade, ela vai ser muito requerida para que possa estar lidando com pessoas, com tudo que é de novo. Então, ele precisa ter esse cuidado com a saúde dele física, emocional, para que ele possa, sim, ser inspirador para a sua equipe e permitir com que essa equipe possa ter experiências diferenciadas, né? Hoje nós vemos que uma das coisas que é muito importante é esse líder utilizar ferramentas colaborativas dentro da sua equipe. Porque está cada um na sua casa, né? No seu home office. E aí é importante com que ele tenha criatividade, seja inovador, para que eles possam continuar, né? Eles, equipe, juntamente com o seu líder, produzindo de forma de excelência. Não deixar que a qualidade de entrega venha a cair em função do que nós estamos vivendo. É, vai ser um desafio. Bastante. Mas temos visto bons resultados. Agora, quando a gente fala em líder, a gente fala do dono de uma empresa ou de, pode ser também, alguém que trabalhe dentro de uma equipe e que tem essa atuação de liderança? É, não necessariamente ele é dono de uma empresa, né? O líder, ele inspira pessoas. Então, muitas das vezes, estamos dentro de uma equipe, um chefe, vamos dizer assim, uma pessoa que hierarquicamente ocupa um cargo, mas não necessariamente ele é um líder. E aí, ele tem dentro da equipe pessoas que tem esse perfil e aí essa pessoa acaba explorando, né? Esse seu lado de liderança. Porque inspirar pessoas, você lidera pessoas. Então, é muito importante as pessoas que ocupam um cargo de liderança estarem preparadas. Agora, qual é a diferença do líder para o chefe, para o administrador, para o gerente? Porque fica um pouco confuso, né? É, as pessoas costumam confundir um pouquinho, né? Como eu falei, liderar é lidar com pessoas. Óbvio, o líder sempre tem foco nos resultados. E muito mais que isso, ele quer preparar essas pessoas para entregar esses resultados com qualidade. O chefe, não necessariamente ele é um líder. Ele pode estar nomeado ali como chefe e, muitas das vezes, ter alguém que ocupa esse posicionamento de líder. O administrador, ele administra papel. Então, administra processos. E, óbvio, isso vai da característica de cada um. Mas não significa que o chefe não pode ser líder, né? Mas, muito boa a sua pergunta, porque realmente é algo que as pessoas confundem bastante. É, talvez até seja um perfil. Tem gente que não tem perfil para isso, não quero. Eu quero continuar na gerência, mas não quero ter esse papel de líder, né? Talvez seja tão responsabilidade maior, não sei. É verdade, mas é um grande desafio. Porque você imagina você ter um gestor, você ter um chefe, um administrador que não tenha um pouquinho, né? Dessa, da liderança. É importante ter as qualidades, que seja um pouquinho. E existem vários treinamentos de liderança. Agora a gente quer saber, que eu sei o que o Senac RJ, claro, oferece dentro dessa área aí, cursos para desenvolver isso. Conta pra gente. É verdade. Nós temos projetos corporativos e é onde nós oferecemos soluções customizadas. Então, de acordo com a necessidade do nosso cliente, nós desenvolvemos cursos para a liderança. Recentemente, criamos a Academia de Líderes, né? E essa Academia de Líderes, ela fala um pouquinho da necessidade básica. Nós fizemos uma pesquisa e identificamos que realmente as dores de todas as empresas são as mesmas quando se fala de liderança. E o nosso primeiro cliente nessa Academia de Líderes está sendo o próprio Senac RJ. Olha, que maravilha. Então, é bom saber, né? Que se você não nasce um líder, você aprende a ser líder com o Senac, não é isso? É verdade. Você pode ser desenvolvido, sim. Que bom. Elisanda, obrigada pelas suas considerações aqui com a gente hoje. E eu que agradeço, Isabela. É isso, pessoal. Um bom líder vai contribuir sempre para a saúde emocional e financeira de uma empresa. Até o próximo Se Liga Na Gente. Tchau. Muito bem, vamos beber aquela água agora. São dois litros que vocês vão beber. Dois e a gente já volta. Dois e a gente já volta.